A Associação Nacional de Hospitais Privados, ele é uma associação que engloba os 130 maiores hospitais do Brasil. O que tem em comum nesses hospitais é a qualidade assistencial. São hospitais que são acreditados, que possuem uma acreditação nacional ou internacional. Onatres, George Comitian, Kementon Canadense, então são hospitais diferenciados em suas regiões. E o Pompeia é o nosso associado aqui em Caxias do Sul, por todo esse trabalho, por toda essa história, por toda essa qualidade que ele tem. Ele faz parte então da nossa associação junto com outros grandes hospitais como Sírio, Einstein, Luiz de Vento, Mater Dei. Os grandes hospitais brasileiros são hospitais privados com e sem fins lucrativos. São hospitais que buscam, então, através de qualidade, sistema de indicadores, uma melhoria da saúde brasileira como um todo. E a ANAP representa então esses hospitais junto ao Congresso Nacional, promovendo eventos. E a gente hoje está aqui para reconhecer, nesta festa dos 110 anos, toda a importância que o Hospital Pompeia tem, não só para a região aqui, para o estado do Rio Grande do Sul, mas por tudo que ele representa para o Brasil. É uma história de muito trabalho, dedicação, pela busca da melhoria e da qualidade da saúde, sempre visando o melhor atendimento ao cidadão. Estou muito feliz em aceitar esse desafio, de ser a primeira mulher a estar na governança do Pompeia. É, de fato, desafiador para nós em todos os sentidos. Primeiro, mulher em estar no nível de comando de uma grande organização, mas é igualmente prazeroso o desafio. Porque a gente acaba fazendo gestão também pelo coração, também pela emoção, também seduzindo e liderando as pessoas a chegar aonde você precisa que elas cheguem. De forma que todos esses esforços reunidos entreguem um resultado para a instituição, no seu papel corporativo de cidadão, de entregar para a sociedade. Então, é extremamente desafiador, extremamente encorajador e muito prazeroso, muito recompensador. É uma história bonita que começou há 110 anos, com mulheres da Sociedade de Caxias, que começaram a se reunir para fazer o altar da Catedral. Como deu muito certo, elas se reuniram e viram a necessidade que as pessoas carentes tinham para ganhar nenê. E montaram as damas do Pio Sodalisticalidade para atender essas pessoas. E com isso foram construindo toda essa parte central do Pompeia, quem constrói são essas damas. Que Pio significa compassivo e piedoso. É uma congregação de senhoras, de pessoas, que tem lealdade com a fé cristã e promete ser fiel aos preceitos da instituição do Hospital Pompeia. Existe um grupo de 26 a 30 damas, que dentro do hospital desempenham vários trabalhos na parte da acolhida, do amor, da compaixão e da piedade. A gente não cuida só da doença, a gente cuida do todo. E o todo é cuidar da espiritualidade, é cuidar do ser humano, é cuidar da família. E esse grupo de mulheres tem essa função muito importante dentro do hospital, apoiando essa estrutura toda assistencial. Então, o Pio Sodalício é uma história e uma trajetória que se confunde com a história de Caxias do Sul. Elas já estão aí há 110 anos nessa luta pela humanização, pela caridade, pelo bem-estar do outro. Então, elas têm uma obra social muito bacana na cidade e essa obra se funde, na verdade, com toda a história do Hospital Pompeia. Que é um hospital humanizado, é um hospital voltado para a assistência à comunidade. Elas é que vêm à frente disso. A comunidade de Caxias e a região toda deve muito para o Hospital Pompeia e para a Diocese de Caxias do Sul. Porque a Diocese de Caxias foi quem patrocinou. E as mulheres, porque foram elas que criaram o Pompeia. Assim como outras entidades e organizações. Mas na área da saúde, o Pompeia cumpriu um papel histórico de muita grandeza até hoje. E eu espero que essa vida continue atendendo bem a nossa sociedade. É possível contar a história de Caxias do Sul sem falar também da história da saúde e da medicina na cidade. E o Pompeia, obviamente, cumpre um espaço e um papel importantíssimo nesse contexto. O Pompeia sempre cumpriu um papel extremamente importante na saúde pública do nosso município e da nossa região. Na medida que ele atende, inclusive, pessoas de vários municípios da região. Nós buscamos a questão da sustentabilidade financeira justamente no equilíbrio e na neutralização do déficit de SUS. Através do aumento da produção e da qualidade dos convênios. Então é super importante para nós que nós fazemos uma redução e otimização dos recursos. De forma que a gente consiga ser sustentável, aumentar as nossas margens. Com isso, continuar investindo na empresa, embarcando tecnologia, proporcionando desenvolvimento humano. De forma com que a gente seja cada vez mais reconhecido pela qualidade da entrega que a gente faz. Daí se dá o equilíbrio econômico-financeiro que a gente busca também. O nosso corpo de profissionais voltados para a área da saúde diretamente é em torno de 800 colaboradores. O técnico de enfermagem é da equipe assistencial o profissional que mais tempo permanece à beira do leito, mais próximo do paciente. Hoje, todo colaborador novo da enfermagem que entra no hospital, a gente tem um projeto muito bacana chamado Incubadora de Talentos. Ele passa por todo esse processo de treinamento. Ele não vai para o setor sem antes ser treinado durante 30 dias em interrupto. Treinamento técnico e teórico. Depois desse período de 30 dias, ele vai para o setor e é acompanhado por um tutor. Então, durante o período de experiência, ele recebe feedback sobre como está sendo o desempenho e a performance dele. Então, com esse projeto, que já vem em torno de uns dois anos ou mais, a gente conseguiu muito melhorar a qualidade técnica e proporcionar uma assistência de melhor qualidade. Então, a cada semestre, a gente desempenha um cronograma de treinamentos para desenvolver com toda a equipe assistencial. Não só com técnicos de enfermagem, com enfermeiros, técnicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, a gente está em constante treinamento. Só para você ter uma noção, são mais de 60 treinamentos por mês que nós fazemos com a equipe assistencial. Mais de 500 por ano. Eu estive lá em 1985, dando assistência técnica, clínica, ao Hospital Pompeia. Gostava muito daquela atuação e convivei muito naquele hospital. Mais de 55 anos trabalhei no Hospital Pompeia. Esse hospital vai longe. Ele já atendeu a muitas pessoas e atenderá, tenho certeza, com toda a segurança, novos pacientes. A ideia é lançarmos uma marca premium. Por isso, Pompeia é ecossistema de saúde Prime. Terá uma assinatura, ou seja, será feito com uma identidade diferente. Com a mesma qualidade, com a mesma mecina de precisão. Com o mesmo desenvolvimento humano e entrega. Porém, com uma assinatura completamente diferente. Destinada a um público que ainda não é absolutamente cativo dentro do nosso sistema. Mas que a gente busca mostrar essa eficiência e esse trabalho justamente para conquistar esse público. Que tem cada vez mais reconhecido no Pompeia um sistema que entrega qualidade. Um sistema que entrega bons resultados assistenciais. A Serra Gaúcha, especialmente a nossa região, ela estava precisando de um equipamento de hospital privado. Que lá não dispõe. E organizamos uma estrutura de projeto hospitalar. E apresentamos isso para o Pompeia. O Pompeia entendeu que era necessário e possível ele fazer uma expansão. E a partir daí nós começamos a parceria. Esse Prime é Canela e Gramado. Ele vai atender esses dois municípios com uma estrutura absolutamente diferenciada. Um padrão de edificação num nível muito alto. E que vai gerar certamente essa expectativa que o Pompeia tem de entregar e ser reconhecido também. Por uma marca que atende um cliente diferenciado. É um hospital completo. Nós temos seis blocos cirúrgicos. Nós temos pronto atendimentos. 80 leitos. Há um centro clínico com 80 consultórios. Por consequência vão ser mais de 100 especialidades. Então a ideia é atender boa parte da população e da região. Que precisa de uma medicina suplementar que lá não dispõe. Muitos dos nossos médicos acompanharão o projeto. Então as áreas hoje que são referência do Pompeia. Estarão conosco lá também presentes nesse projeto. Mas obviamente virão médicos de toda a região. Estamos sendo buscados por médicos no centro do país, Rio e São Paulo. E a gente pretende entregar algo muito novo. Algo muito inovador. Algo que ainda a região não conhece. Isso tudo se viabiliza a partir do momento que você tem uma empresa que presta muito serviço na área. Como é o Pompeia. E que tem um mercado muito grande que hoje não está abastecido. Então a gente entende que lá é possível, é necessário. E há uma grande demanda por turismo na região. Mas não há turismo de saúde. Que é o foco do negócio do Pompeia lá na região. É buscar as pessoas que vêm do Brasil, que vêm do Estado. Para também fazer medicina, para também fazer saúde lá. Que hoje acabam passando por aqui e vão para os seus municípios e não fazem por lá. Então aproveitar a hotelaria, gastronomia, turismo e trazer junto uma nova porta que seria a medicina. Hospital Pompeia. Um ecossistema importante de saúde para a Serra Gaúcha. Hospital referência. Com fortes investimentos em inovação. Olhando para o futuro. Para o desenvolvimento dessa região. Um pilar importante de saúde. Que com certeza faz a diferença. E ao longo desses 110 anos, construir um legado na área de saúde. A SIC, há 122 anos, caminha por essa estrada. E o Pompeia comemora então agora 110 anos. É uma história linda, feita de voluntariado, da dedicação de incontáveis pessoas ao longo de todos esses anos. E que chega hoje, um hospital moderno, um hospital de referência, para não só Caxias do Sul. Para o interior do estado e para toda a nossa região nordeste. O Hospital Pompeia hoje, eu considero como a minha segunda casa. Talvez seja o lugar que eu passe mais tempo depois da minha casa. O Hospital Pompeia. Então, aí a satisfação de poder fazer todas as minhas cirurgias hoje. Na estrutura do hospital. Um feedback excelente dos pacientes. Toda a experiência. Desde o processo de admissão. O colimento do centro cirúrgico. A cirurgia em si, que é onde eu atuo. Mas também o período de recuperação pós-operatório. O que eu mais elogio é o faturo humano. A maneira como eles são procedidos. O olho no olho. Uma satisfação muito grande poder estar participando aqui. Dessa noite muito especial. Da comemoração dos 110 anos do Hospital Pompeia. Um hospital que tem uma área de abrangência de mais de um milhão de pessoas. Atende toda a alta complexidade da região. E nós fazemos parte dessa história dentro da neurocirurgia do hospital. Temos um dos melhores parques tecnológicos. Ressonância. Tomografia de última geração. Os equipamentos da Neuro também acompanharam toda essa evolução do hospital. Eu atuei por mais de 10 anos no Hospital Moinhos de Vento. No núcleo Mama do Hospital Moinhos. E também participei como médica voluntária do Instituto da Mama. E agora eu estou atualmente no INCAM. No Instituto de Câncer do Hospital Pompeia. Onde lá eu atuo em pacientes carentes. Os pacientes do SUS que necessitam muito desse atendimento. Chegam às vezes com o diagnóstico tardio de câncer de mama. E nós temos que fazer tratamentos mais, às vezes, radicais. Nós temos disponibilizando uma máquina de última geração. Que é o mamógrafo novo. Que está à disposição das pacientes. Tanto pacientes do SUS. Quanto pacientes de convênios e particulares. E é extremamente importante fazer o diagnóstico precoce da doença. Então eu enfatizo que sempre mulheres. A partir dos 40 anos. Procurem o seu médico. Façam a sua mamografia anual. E façam o acompanhamento anual. E façam a sua mamografia anual.